Educadora toca mais alto, 996663917, pera tua música aí, tá? Grava, manda e depois manda o nome completo, tá valendo o boné e chaveiro da radinha. Ah, e baixa o aplicativo da Educadora aí no seu smartphone, tá? É só ir na store do seu celular e digitar Educadora FM, tudo junto. Baixa o aplicativo, você consegue ouvir a rádio onde você estiver e participar de várias promoções. Então, então manda. Manda que a gente toca, ouve o musicão, cara. Fala Reginaldo, aqui é o Lucas de Campinas e manda a bala no Foo Fighters aí pra gente, Educadora, toca mais alto. Música, história e curiosidade. Hashtag play. Um play e tudo acontece.